Tenente, aproveitando a participação de vocês aqui no Balanço Geral, dar um pouco de assunto, policiais da CPE Anápolis prenderam também uma mulher de 58 anos tentando sacar benefício com documento falso. O que ela alegou para a polícia, hein, tenente? O banco se crede em contato conosco, daí a importância das denúncias, verificou uma possível falha na documentação dela. Ela acionou a CPE, a equipe deslocou até o banco e verificou que havia algumas irregularidades na documentação. Foi feito contato com o estado de origem dela, com a polícia do estado do Maranhão, que nos informou a real identidade dela. Ela estava portando um documento falso, constava como 60 anos, e estaria tentando sacar o benefício previdenciário. Ela chegou a sacar alguma vez ou seria a primeira tentativa dela? Não, ela havia tentado outras cinco vezes sacar o benefício, mas dessa vez ela não conseguiu e a polícia militar fez o seu papel prendendo-a. Foi presa, que vergonha, né? Foi presa aí com documento falso, tentando dar o golpe, tentando sacar benefício. Tenente, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela participação aí de todos os guerreiros. CPE de Anápolis, transmita o meu abraço aí a toda a turma lá que está sempre na luta, né? Sempre no combate ao crime aqui do estado de Goiás. Parabéns pelas ações aí, um forte abraço. Nós que agradecemos a disposição. Valeu, Tenente!